Fala galera, beleza? Pessoal, só falar uma coisa aqui bem rápida em relação a compra e venda de conta, mano. Muita gente fala assim, Sami, você conhece alguém confiável pra eu poder conseguir vender minha conta, pra ser intermediário e tal? Então, mano, tem esse site aqui, ó, contasdeletank.com. Eu vou deixar na descrição, mano. No momento tem só uma conta venda, mas esse site aqui é bem confiável, então você pode vender a conta, você pode comprar a conta, pode fazer tudo aqui de forma segura, beleza? Então é isso, bora pro vídeo, valeu? Fala galera, beleza? Mano, vamos tentar fazer CSA, cara. A gente ainda não conseguiu, só que a gente tá com um time muito forte. O Coruja tá com 75k, o Marshmallow 72, eu 74 e 800 e o Porco 70k com a Fogo de Zeus. Tu tá com Zeus, Porco? Não sei por que ele botou a Zeus, mano. E o Coruja parece que não quer carregar, agora vai. A Zeus do Porco tá bugada, mano, porque ele é mais 12, mas tá parecendo que ela é mais 10. É muito engraçado, mano. Vamos lá, CSA é muito complicado, velho. Se demorar, eu adianto o vídeo e a gente faz mais algumas coisas depois. Só que eu acho que a gente não vai passar. O Porco tá de Gold, ele precisa tancar. Sim. É, ele já tá lá. Eu vou... A piadinha. Vou chegar um Porco pra trás. Tá, aqui a gente não pode errar o Foguinho de jeito nenhum, cara. Porque se errar o Foguinho, a gente perde rodada. E a rodada é muito importante pra gente conseguir se curar depois. É, pelo menos um já acertou ali. Eu vou tentar no de trás lá, porque é um pouco mais complicado. Tomara que o Marshomelo tente lá. Ah não, tem o Foguinho aqui. Ou então aumenta um Tridente que pega aqui. Mas acho que o Porco já vai tentar ali. Opa. Putz. Mano, o Marsh ele errou. O Coruji também, cara. As tá de dois, o cara erraram pra caralho. Tá louco. Vou tentar no de trás lá, porque é mais difícil. Senão os caras não vão dar conta. Tentar uns 50... Não vai no olhômetro, mano. Pronto, top. Cara, aqui o cara é foda. Tô gravando. Suas merda aí. Só pros caras não errar, mano. Porque se falar que tá gravando, os caras vão querer manter. Ó, poderia... Mas deu certo, vai. Só precisa matar mais dois agora. Nessa rodada o Porco ele se recupera. Porque ele vai tomar uma paulada agora. 5K, nossa. Cê é louco, velho. Mas daí a gente vai recuperar ele. Mata os fogos. Ah, mano. Pô, para de errar, velho. Tá louco. Para de errar. Tá louco, velho. Não posso mais ajudar o cara no dom, porque eu vou precisar matar o foguinho lá. Opa. Opa. Ah, nossa. Cara, agora eu não sei o quanto que ele tava ali. Não mudei bastante ângulo, só que eu acho que não era nem pra mudar. Nossa. É que eu não ouvi, cara. Tava com um balão ali, daí eu não consegui ver. Acho que agora vai morrer todo mundo. O que que ele vai fazer? Top. É, mano. Esse foi um CSA mais da hora que eu já peguei. É, galera. Esse é um CSA muito top, então eu espero que vocês tenham curtido. Ai, caralho, viado. Mano, eu vou dar um pause aqui e eu vou gravar um de emergir, beleza? Ah, só para completar, vamos estar fazendo uns ups aqui das nossas práticas. Mano, que bosta de CSA foi esse. Você é louco. Vamos colocar aqui as práticas de ataque que eu preciso pegar ataque, mano. Estamos com 75k certinho, fechado, cravado. Agora a gente vai dar um pause, eu vou tentar upar outras coisas e a gente volta. Galera, para quem quer ver o que que vem no CDA1, cara. Muita gente faz CDD, né? Estamos aqui no CDA. Vamos ver o que que vai pegar. Coruja pegou gold. Eu vou deixar abrir sozinho, mano, que eu não tenho sorte de nada. Mas parece que o CDD vem mais coisa boa do que o CDA, hein? É, olha aqui. Não veio nada de bom assim, tá ligado? Um dano 4, um super 4. Não veio, mano. Então, o CDD acho que é melhor que o CDA aqui. Vamos mostrar os dois aqui para a gente ver se a gente... A gente já passou aqui de novo, né? Mas vamos verificar se vem coisa melhor. Galera, mais um drop de CDA. Vamos ver. Esse aqui é o estágio 1 ainda, que a gente voltou. Tá ruim não, cara. Na real tá ruim sim, mano. Para CDA tá ruim, porque o CDD vem coisa melhor. Ó, mas o moleque já pegou... Tá. É, eu nem tinha pegado outra. Na real foi o porco que drogou aqui. É, veio super dano 1, super armadura dano 4. Super dano 4, na real, né? Veio maiorzinho, mas ainda não pegamos, né? Então, vamos ver o estágio 2 aqui. Galera, estágio 2, vamos ver o que vem aqui, mano. Pelo que eu tô vendo, não tá vindo nada de bom. Vou até deixar a minha abrir sozinho e vou tirar um print aqui. Só com mais 4. E só. De bom e mais nada, mano. Então, o CDA acho que não compensa aqui para drop, né? Galera, mano, vamos fazer um CDD aqui. Mas, mano, vamos mudar onde isso é muito top. Que o Poseidon, cara, ele acabou de fazer um boomerang, mano. Ele já tinha passado a gente no UFC. Ele estava com 75 e 500. Vamos ver o UFC que ele pegou agora de boomer, mano. Meu Deus. 79K de UFC. Agora é top 1 disparado, mano. Até a gente tentar fazer nossa rara e conseguir, eu acho que ninguém passa ele por enquanto. Muito top, tá no nosso UFC. E depois eu vou pedir um GVG com ele, com o novo top 1, mano. Eita, top. Já voltamos. Mano, vai sem fone mesmo. O moleque fez outro boomer, mano. Ele fez dois boomerang, viado. Puta que pariu. Aí é sacanagem. Porque, porra, um tá bom, mano. Um tá bom. Não precisava ter feito dois, né? Humilhação. Pera aí. Porra, dois não precisava, mano. Já volto. Galera, tamo aqui com o Poseidon. Top 1 do servidor agora, mano. Tô muito feliz por ele, que ele também tava naquela rara comigo. De tentar, tentar, tentar e só falhar, mano. Mas agora, enfim, conseguiu. Tá com um atributo bem top, velho. 79K de UFC é muito forte. Então, o cara tá muito, muito forte mesmo. Só tem que cuidar com essa defesa aí, que tá um pouquinho baixo. Então, já vamos aproveitar e fazer uns GVGs aqui com ele. Assim que começar, eu dou um tiro-pause e já voltamos aí. Olha que GVG top, mano. Pegamos o Pânico e o Leiron Buld. Nossa, sei lá o que é isso. Vamos lá. Só falta o Pânico carregar. Mano, aqui é top 1 e top 3, porque o Coruja tá com um 100 de UFC a mais que eu. Vamos dizer top 2, então, né? Pô, 100 de UFC a mais que eu, tem empatado. Top 1 e top 2 e no GVG. Mano do céu. Não tem pra ninguém, velho. Não tem pra ninguém. Só precisa dele carregar, né? Olha lá, velho! Meu! Mais um bumerangue, mano. Tá louco, tá louco, tá louco. O meu vai sair, cara. Há muito tempo, cara, a gente conseguiu aqui. Porque tá um bagulho muito louco, velho. Agora vamos ver quanto que ele vai bater. Mano, lembrando que ele tem 79k de UFC, porque ele fez a rara e também tem gold. Ele falou que o gold nele aumentou uns 6k de UFC. E a rara aumentou em torno de uns 3k, porque a arma que ele tinha é igual a minha, que não... Já tá quase uma rara, né? Então, mano, o gold dá bem mais que a rara, então tem que rezar pra que esse gold dê certo. Que daí a gente vai só com o gold e a gente iria pra 81k. Mas a rara, 84k. Mano, é muito UFC. É quase o UFC do Duque, ele tava com... Com a arma no torneio, viado. Vamos ver aqui, ó. Vou no ângulo 20... Ah, mano, vou chutar 45 de força. Deixa eu ver qual seria a distância. Uns 8k... Não, por aí. 45 de força. Nossa. Olhômetro top, mano. Era pra ser exato, uns 44k, porque era 7k de distância. Deu pra ver que foi um pouquinho mais forte, mas passou de boas. Erra. Me fudir. Me fudir. Será que vai gerar um moleque lá embaixo? Se gerar aquele Poseidon... Aí ele lascou de vez. Ixi. Pelo menos não tá em cima do outro, né? Ele vai querer... Ah, ele foi em mim, mano. Não foi burro, porque o Poseidon tem 9.600 de life. É muito mais difícil matar o Poseidon do que matar eu. Mas... Vamos ver, né? Nossa. Mata essa daí já, ó. Posseida. Já mata essa. Hum... Mano. Meu medo. É o Poseidon dessa arma aqui. Então por isso que eu falei pra matar logo ela. Porque o Poseidon daquela arma ali incomoda. Ó, imita a todos os outros em geral. Será que não vai ter dele? Nossa! Aí morreu. Exatamente o que eu estava temendo. Mas ela morreu antes. Que sorte, mano. Até encheu o life dele. Que ele tem pouco, né? Coitado. Quase 10k de life. Só acertar e matar. Pronto. Top demais. Já volto aqui pro próximo GVG, galera. Galera, pegar o moleque depressivo e o Lumi. Não fica assim, não, mano. Quem tem que ficar depressivo sou eu de tanto falhar depois, né? Tá louco. Mano, o salve é especial pro Poseidon. Ele tá zoando aqui porque a gente tava tentando jogar junto, cara. Ó. Esse... É pra você ter ideia. Esse GVG agora... Esse que teve agora o último foi o primeiro GVG que a gente fez junto. Porque a gente não conseguia gravar junto. Não conseguia nem jogar junto, mano. Sempre que tinha um caía, o outro não carregava. Tava muito loucura, velho. Ó, tá vendo? Agora, tipo assim, ó. Tá todo mundo carregado, mano. Mas não foi. Eu acho que é só quando eu jogo com o Poseidon. Porque nunca dava isso, mano. Eu nasci morto. Ah, vá. Já volto aí. Galera, enfim, conseguimos novamente. Tá tudo conspirando pra gente não fazer GVG, cara. Esse último agora foi o primeiro GVG que a gente conseguiu fazer junto. Vamos ver se vai dar alguma coisa de errado pra gente não conseguir fazer. Eu já tô vendo que as minhas não estão carregando. Mano, tá difícil. Tá difícil demais. Tá louco, mano. A gente nunca conseguiu fazer. Ele veio pra Solcita em uma semana. E a gente não conseguiu jogar junto ainda. É a primeira vez que a gente joga junto desde que o servidor lançou, viado. Tá muito difícil. Agora é o moleque lá que não vai carregar. Meu Deus do céu, mano. O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? Ah, eu vou desistir, velho. Cê é louco, mano. Se não der, eu desisto. Ah, mano. Não. Não, não. Toda hora que eu gravo, alguém faz rara, velho. Não acredito. Não acredito. Deixa eu ver o nick do cara. Lopes. Nível 14, mano. Não. Nível 14, velho. Você é louco, mano. Você é louco. Eu acho que é... Não. Calma, calma, galera. Porque o meu vai sair. Muita gente tá perguntando por que eu não coloquei os cupons ainda. Galera, porque eu quero a promoção da varinha. O que vai acontecer? No servidor 1, assim que completou um mês, veio a promoção da varinha. De recarregar 300k e ganhar a varinha. Vai completar... Na verdade, completou um mês hoje. Então, agora de madrugada, quando vier a... Eita. Quando vier a atualização, a manutenção, eles vão colocar esse evento da varinha. E é 247 de dano. Então, eu tô querendo participar desse evento. Claro que eu não vou colocar 300k de vez. Mas de 50 e 50, uma hora vai chegar em 300. Então, vai me ajudar bastante isso. Por isso que eu não coloquei os cupons ainda. Eu vou esperar dar isso daí e trocar a promoção que tá no servidor agora. Aí sim, eu vejo que vale a pena. E aí é o tempo que meu cartão de crédito já volta. Daí quarta-feira ou quinta-feira eu já consigo colocar os cupons. Acho que eu vou arriscar 16, 5, 11, né? Eu vou arriscar com um dano ainda já, mano. Porque se errar, errou feio. Mas se acertar, errei. Nossa, velho. Cê é louco. Tá, vamos ver se a gente consegue fazer realmente um GVG de verdade. Porque tá complicado a situação, mano. Ou vai um só, ou não vai ninguém. Ou eu... Nossa, mano. Tá difícil. Matou? Nossa. Tá, eu vou ter que matar. Fracão. Galera, não sei se vocês tinham falado que o Poseidon tá com... O Gold também. O que dá muito FC. Ele falou que o Gold dá mais FC pra ele do que a arma deu. Saudade, santo que era. Então... A gente também tem que rezar muito pra que o nosso Gold dê certo. Principalmente porque a instância de GVG, meu, vai ajudar muito. Ele dá 2K do Gold, mas o nosso colar deve dar uns 3K de life, mano. E isso é muito. Já voltamos aí, galera. Galera, voltamos aqui. Pegamos o moleque nível 15. Nossa, top, hein? Mandar um salve pra eles. E pra quem eu tô pegando no GVG também. Olha, mano. Queria dar acrobacia, né? Vamos matar o Poseidon. Botar ainda de título. Top 1 do servidor morre pra nível 15. Evita buraco desgraçado, cara. Isso é louco. Acho que não vai dar certo, não, hein? Errou! Mata, moleque. Mata lá, moleque. Vamos lá, mata, moleque. E eu vi que ele joga bem, porque ele trocou o ângulo depois que ele usou o tatu, então... Nossa! Morreu! Tá, agora vamos fazer o trabalho certo aqui. Eu vou colocar uns 3. Só que uns 3 forte. Vou usar 97. E matou. Valeu, bro. Já voltamos aí pra mais um e o último GVG, galera. Beleza que eu tô bem cansado, eu vou ter que sair daqui a pouco. Galera, voltamos aqui, pegamos o depressivo e o Lume de novo, mano. Dessa vez aqui a gente carregou. A outra vez eu acho que eu não carreguei. E daí ele teve que matar sozinho. Quase que eu falo minha senha no mochila aqui, hein? Vamos lá. Acho que ele já matou um agora. Não, não matou um. Tirou 2.200 cada. Vamos ver a diferença, cara. Vamos ver se eu consigo tirar a mesma coisa que ele. Acho que eu preciso pegar um pouquinho aqui atrás. Nossa, mano. Você é louco. Ó, aí depois que eu falo alguma coisa, eu vou falar. Relaxe. Tipo, esse relaxe eu sou foda, tá ligado? Ai, caralho. Mano, que cansaço, velho. Eu não consegui dormir direito. Tava jogando, tava cansado também do trabalho. Tô de folga hoje, amanhã e depois. Então, amanhã e depois eu vou conseguir fazer vários vídeos. Hoje eu vou ter que ir lá pro Balneário Camboriú. Que eu vou comer sushi. A Lu tá brava comigo, ela até botou que ia vender a conta. É que na real, mano, eu não tenho tempo pra deixar ela jogar na minha conta, ligado? É que ela quer toda hora usar o notebook, só que eu também preciso usar o notebook. Daí fica naquela, porque o dela queimou. E eu tô pra comprar um pra ela também. É ela que vai comprar na real, né? Só que a gente tá com preguiça de sair de casa, daí fica difícil. Pô, o Seidão irá morrer novamente. Nossa, o moleque, acho que errou o meu, hein? Galera, deixa o like, cara. Se inscreve no canal se você quer mais vídeos com ele, se você quer vídeos com o Ailton, se você quer vídeos com o Du também. Eu tô pra fazer um vídeo muito top, cara. Qual vai ser o vídeo? Indo x1 contra todos os tops do servidor. Ou seja, vou x1 contra o Poseidon, vou x1 contra o Coruja, vou x1 contra o Du, vou x1 contra o Porco. E eu vou gravar e botar os canais dele na descrição também pra vocês verem, né? E ter acesso um pouco aos conteúdos do cara. Eu acho que ele não... Não saiu de lá, mano. Vamos ver. Não saiu mesmo, ó, acertei. Na lata. Galera, muito obrigado, cara, pelo feedback que vocês estão dando. Muito like mesmo, então continua dando. A minha meta, cara, é pra fazer pelo menos todo o vídeo mil likes, cara. Porque isso anima demais a gente e motiva pra trazer cada vez mais conteúdos melhores. Então se puderem fazer sempre mil likes, mano, isso ajuda muito. E daqui pra frente vai ter cada vídeo especial que vocês não fazem ideia, cara. Ué, saiu da sala. Então é isso, valeu, até a próxima. É nóis.